Eu quero saudar a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, nesse devocional com a paz do Senhor. Eu quero trazer uma breve meditação para nós essa noite, uma breve reflexão e para isso quero usar como texto básico 1 Coríntios 4 e o versículo 7. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa, o que você tem que não tenha recebido e se receberam porque se orgulham, como se não fosse assim? Na verdade são três perguntas que o apóstolo Paulo faz para a igreja de Corinto. Essa passagem fala de três características muito presentes na vida de todas as pessoas ainda hoje, inclusive e infelizmente naquelas pessoas que se dizem crentes em Cristo Jesus. Ou seja, a soberba, a arrogância e a ingratidão. Eu quero falar separadamente um pouco sobre cada uma dessas três aspectos da vida do cristão. Primeiramente a soberba. O apóstolo Paulo em sua epístola aos Corintios, ele faz o questionamento a esta igreja. Pois a soberba estava fortemente presente no dia a dia da igreja de Corinto. Paulo pergunta, pois quem vocês, quem torna vocês diferentes de qualquer outra pessoa? Ou seja, parafraseando isso com a frase mais atual, podíamos dizer, o que vocês acham que são melhores do que as outras pessoas que estão em sua volta? A igreja de Corinto, ela se julgava um pouco melhor que os demais povos em sua volta. E por isso, e tudo isso dava ela um certo tom de soberba. Eles se achavam muito melhores do que os outros povos. Talvez você se pergunte, o que isso quer me ensinar hoje, aqui e agora, neste momento? É que nós muitas vezes também adotamos um certo tom de soberba em nossa vida e no nosso dia a dia. Como se fôssemos um pouquinho melhor do que as pessoas que estão em nossa volta. E isso é um fato tremendamente condenado pelas escrituras sagradas. Em Provérbios 21, no versículo 4, o autor já condena essa atitude. Ele nos escreve, O olhar ativo, coração arrogante, são sinais claros de uma vida pecaminosa. Quero repetir, olhar ativo, coração arrogante, são sinais claros de uma vida pecaminosa. Bem, diante dessa afirmação, podemos concluir que toda soberba é condenada por Deus. Então, se afirmamos que somos filhos do Deus Altíssimo, e eu de fato creio que somos, então não pode haver espaço para soberba em nossa vida. Segundo tópico que eu quero meditar um pouco, é sobre a questão da arrogância. Uma outra característica presente de uma forma muito forte na igreja de Corinto era a sua arrogância. O povo de Corinto havia se esquecido de onde vêm os dãos e todas as coisas que eles possuíam. E Paulo pergunta aos Corintos, o que vocês têm que não tenham recebido primeiro? Essa arrogância, encontramos infelizmente muito forte no meio do povo de Deus. Em qualquer época, em qualquer situação. Essa arrogância não era simplesmente uma realidade da igreja de Corinto. Porque ela sempre, ela está presente tanto na igreja primitiva, como na igreja contemporânea dos dias atuais. E essa atitude é condenada, repudiada pelo Senhor Jesus. E Paulo nos lembra isso em Efésios 2, nos versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dão de Deus. Não por obra, para que ninguém se glorie disso. E isso é só para nos lembrar que não somos melhores do que ninguém. Se há alguma virtude há em nós, esta é graça de Deus. E não pode haver qualquer espírito de arrogância, de orgulho ou soberba de nossa parte. O terceiro tópico, para encerrar, eu quero falar de outro aspecto. Talvez tão presente, ou ainda mais, do que os dois primeiros, nos dias atuais, muito forte. A questão da ingratidão. A igreja de Corinto era uma igreja ingrata. Os cristãos de Corinto tinham grande dificuldade em reconhecer a grandeza das obras do Senhor na vida deles. Por isso, Paulo os alerta mais uma vez. E se receberam, por que se orgulham como se não fosse dessa maneira? Essa é uma outra crítica de Paulo à igreja de Corinto. Eles haviam esquecido as maravilhas do Senhor na vida deles. O salmista nos ensina, no Salmo 78, no versículo 11. Esqueceram do que Ele tinha feito e as maravilhas que havia mostrado. Ou seja, o povo de Corinto havia esquecido com muita facilidade o que Deus havia feito na vida deles. E nós, hoje, seguimos mais ou menos na mesma balada. Nós temos uma facilidade muito grande de esquecer a graça que Deus nos concede a cada dia. Por isso, precisamos aprender a ser gratos em qualquer situação. Nós somos criados para ser adoradores. Para ser gratos ao Senhor. Independente de circunstâncias. Paulo escreve aos filipenses. E isso serve para nós ainda hoje. Na verdade, é um testemunho pessoal de Paulo. Quando ele escreve em Filipenses 4, 12. Ele dá o testemunho pessoal dele quando ele afirma. Eu sei o que é passar necessidade. E sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. Isso serve para o nosso dia a dia. E a pergunta que eu quero deixar para reflexão nessa noite. Para encerrar essa pequena meditação. É como nós estamos lidando com as dificuldades do dia a dia. Como nós, hoje, estamos sendo gratos no dia a dia. Por aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós temos sido grato por Ele ter nos livrado até aqui. Por ter nos conduzido no meio dessa pandemia. Eu não sei quanto a mim, mas eu creio piamente que todos os seus familiares ainda estão na sua casa. E bem recuperados. Alguns talvez já pegaram essa enfermidade, mas a maioria já está aí recuperado. E nós esquecemos muitas vezes de agradecer a Deus. Esquecemos de ser grato a Deus por Ele blindar a nossa vida, blindar a nossa família, blindar a nossa casa. Não só da enfermidade em si, mas de todas as coisas que vêm junto com ela. Desemprego, dificuldade financeira, preocupação, ansiedade, medo de perder o emprego, medo de perder a receita, medo de não vender, medo de vender e não receber. E graças a Deus Ele tem nos livrado até aqui. E a pergunta que eu quero deixar para nós nessa noite. Nós estamos sendo gratos para Deus ou preferimos ficar murmurando? O nosso Deus espera gratidão. Paulo, ele tinha todos os motivos para ser murmurador a essa altura da vida dele. Se nós voltarmos à história de Paulo, antes dele ser encontrado, ter vida restaurada e transformada por Cristo, a vida dele ia a olhos humanos de vento e em popa. Ele vivia do bom e do melhor, tinha uma posição social, tinha respeito e era um perseguidor de crentes. Quando ele foi encontrado por Jesus nessa viagem a Damasco e Jesus transformou a vida dele, transformou Saulo em um Paulo, transformou ele num servo, talvez no maior profeta do Novo Testamento. A vida dele, aparentemente, aos olhos humanos ficou difícil. Porque de passar a viver de glórias, de fartura, de conforto, ele passou a passar por dificuldades. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. De torturador, ele passou a ser torturado. De encarcerar pessoas em prisão, em prisões, ele passou a ser encarcerado e açoitado. Ele sentiu na carne, mas ele testemunhou em Filipenses 4, 12, quero repetir mais uma vez para encerrar. Sei o que é estar, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Que isso possa ser também o nosso propósito. Que nós não olhamos para o tamanho do problema, mas olhamos para o Deus que está acima do problema. Para o nosso Senhor que está acima do problema. Em nome de Jesus, eu agradeço por essa mensagem. Amém. Amém. Amém.